Salve galera, voltando aí com o detonado de driving, né? Primeiro drive aí, vamos embora. Acho que alcançar ali o... Pegar o barco. Polícia na frente, não tem como evitar. Tem como evitar a polícia, infelizmente vamos ter que passar por ela. Só chegar ali, beleza. Eu não vou evitar a polícia, né? Olha, aqui que controle acontece. A gente o controle no momento errado, velho. A polícia, sério. Olha lá, se derrubou, mano. Que merda. Você perdeu! Você perdeu! Ele ia vir, né? Só que ele parou por algum motivo. Oh meu, velho polícia! Que isso? O cara tava parado e acelerou, mano! Onde chega ele? Onde chega ele? Onde chega ele? Muito bem! Vamos salvar o jogo aqui rapidão. Agora que apareceu a oportunidade de salvar o jogo, sempre salvo o jogo, galera. Vamos gravar por cima. Pra não dar ruim. Nossa, essa missão aí foi exaustiva, cara. Porque... Polícia, ela sacaneou demais ali, mano. Perdi o controle do replay. Eu quero até assistir o replay, mano. Quero ver lá o momento que eu perdi o replay. Vê se apareceu alguma cena bacana. Replay, ele mostra cena de filme. Uma saídinha. Opa! 180 simples. Bora! Brilhada pra direita. Pô! Ficou polícia ali na frente. Joguei pro canto pra eu brigar ela aí pra direita. Pra esquerda, no caso. Joguei pro canto. Vou brigar lá pra esquerda. Deixa a passagem pra mim. Passei. Tentei fazer uma curva suave aí. Acho que eu perdi um pouco mais a frente. Passei porque eu tentei acelerar. Tentei acelerar. Acelerar com o dash. Pô! Tentei acelerar com o pneu dele. Pneu dele. Penta o pneu. Polícia. E o lag ficou mesmo. E o lag ficou mesmo. Vambora. Passando. Tranquilo. Favourado. Vai embora. Pá. Curvinha. Perdi o controle dele também. Possei no cara. Veio um cara de frente bateu também em mim. Né. Os NPCs sempre atrapalhando nele. Perdi o controle tentando ganhar tempo. Vai simbora O policial tentou fechar Sem encostar Sem encostar em um carro E segue Aí eu fiquei confuso Ela travou também na confusão Mas eu bati um pouco Acabei perdendo o controle Nessa saída também Foi ou não Acho que essa saída eu peguei Fui embora, ela ficou lá Chegamos aí, bati que o cara estava parado E andou Passamos, criei uma confusão Que era ali, não era Acabei confundindo com a missão do Drive 2 Voltei Passa pela lateralzinha, direita agora Na tranquilidade Acelerador Décima marcha, carro de 4 Agora que o tempo ruge Curva, nossa como foi mestre Passando, estacionei Para observar, fechando a missão Galera, fechando por aqui Muito obrigado aí pela participação de vocês Se assistiu até aqui Não esqueça de deixar aquele like Lembrando a vocês Os Detorados estão na playlist do canal Eu sempre falo isso E agradeço também A galera que acompanha E os comentários é muito bacana Beleza? Mais um aí Se vocês terem sugestões de jogos para mim Está fechando aí Deixa aí Nos comentários Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau